Por que a umidade, ela sobe ali pelos pilares? A famosa umidade capilar, que infelizmente, se essa água começar a subir, ela vai arrebentar as suas paredes ali, 40, 50 centímetros ali na base, né? No pé da parede. Hoje eu quero mostrar pra você como essa umidade vai subindo e como você deve proteger pra que essa água não suba e não arrebente as suas paredes e se torne uma grande dor de cabeça pra você lá na frente. Canal Engenharia na Prática E chega aqui pela primeira vez nesse vídeo, eu vou deixar aqui no card a playlist que eu explico em detalhes todo o conceito ali, o que é umidade capilar, como desencadeia ali pelos seus tijolos. No vídeo passado eu trouxe ali o que acontece quando você coloca ali o seu bloco cerâmico, o bloco de concreto, os seus tijolos ali em contato com a umidade, o que acontece ali, como funciona ali a subida ali da água pelos vasos capilares. Então acompanha essa playlist que tem todo o detalhamento pra você se inteirar aqui todos os processos falhos que ocorrem no momento de impermeabilizar a sua obra. Mostrar pra você ainda que não conhece, nós montamos aqui um baldrame, uma maquete, uma situação real, onde você tem ali a alvenaria de embasamento, mesmo poderia ser a sua viga baldrame, os pilares aqui a serem concretados. Mostrar uma situação que acontece muito falha da impremiabilização. Aqui nós temos, aqui nós temos a alvenaria de embasamento, aqui e todo ao redor da construção, poderia também ser aqui o meu próprio baldrame ali concretado, e vamos trabalhar com a hipótese de que você usou, impermeabilizou, aplicou produto X, Y, e que essa impermeabilização aqui ela esteja correta, ela não vai te apresentar problemas, eu estou simulando isso, ok? E aí eu te pergunto, e os pilares? Você tem inúmeros pilares ao redor da sua construção pra garantir a sua estrutura? Pilar aqui, pilar aqui, aqui, e toda a sua construção. Nesse ponto aqui, que eu estou te mostrando aqui, por exemplo, aqui, vou tomar como exemplo esse pilar, é concreto. Aqui foi concretado ali, eu fiz um concreto pra essa base desses pilares. Só que esse concreto foi impermeabilizado? Vou deixar a pergunta pra você. Eu impermeabilizei aqui, dentro desse concreto? Eu impermeabilizei aqui essa face? Você pode até aqui passar um impermeabilizante? Ah, vou passar um... O que eu passei aqui, eu vou passar aqui, aqui, aqui. Mas e aqui dentro? Você vai conseguir impermeabilizar? Não. Você não impermeabilizou aqui dentro. O que vai acontecer? Quando você for fazer ali, você vai... Nesse aqui é o arranque dos pilares, com essas duas barrinhas, né? Pra colocar o pilar. Vou fazer a caixaria aqui e vou concretar. Concreto ele vai atravessar aqui, vai entrar um pouquinho dentro desse bloco. Beleza. Só que vai acontecer o quê? Aqui não está impermeabilizado, como eu disse, dentro. Essa umidade, com o passar semanas, meses e até mesmo anos, ela vai começar a subir. Ela vai começar a subir lá de baixo. Vai começar a subir, vai começar a chegar aqui e vai acender aqui por dentro da sua parede. Porque aqui eu não tenho impermeabilizante. Pode ter aqui, pode ter aqui. Mas e aqui não tem? Aqui não tem. E isso vale pra todos os pilares. Então, essa umidade vai começar a subir e subir e vai começar a atravessar as suas paredes. Vai entrar dentro do bloco e vai começar a estourar paredes externas, paredes internas. Vai entrar por aqui também. Então, e isso vai ocorrer aqui em todos os pilares da sua construção, que é o mesmo processo. Não tem impermeabilização. Então, o que eu quero deixar pra você aqui, nesse vídeo, não adianta impermeabilizar só a alvenaria de embasamento ou a vigabaldrame. Você precisa impermeabilizar aqui esse topo, esses pilares iniciais, pra não ter a ascendência da umidade. Tem que utilizar o impermeabilizante flexível aqui, pra justamente você não ter o plano da fissuração, que é natural. Então, olha só. O baldrame, a argamassa é rígida, ela costuma fissurar, trincar. Então, você usa um flexível elastomérico por cima, com um acabamento, como você observa aqui. E aí, depois, como você tiver o solo, você vai colocar o sol e deixar os 5 centímetros, sempre pra baixo aqui, pessoal. Pra baixo, 5 centímetros aqui, pra gente colocar. Esse é o processo que você tem que se atentar. E aí, você usa, no primeiro assentamento dos tijolos, você faz, colocar também o impermeabilizante na primeira fileira do assentamento dos tijolos.